Hey guys, how are you doing? Hoje nós vamos continuar revendo as vowels. As vowels são as vogais. Vocês lembram, né? Dessa letrinha. No português o nome dela é A. Em inglês o nome dela é A. Muito bem. E essa voa aqui? Vocês lembram o nome dela em português? Ela é a letrinha E. Em inglês a letrinha I. E essa letrinha aqui? Vocês se lembram do nome dela? Ela é a letrinha I no português. Mas em inglês é a letrinha I. E essa letrinha? Essa letrinha é a letrinha O. Em inglês, né? Mas em português é o O. Em inglês, O. Essa é a letrinha U. Mas em inglês, ela é a letrinha U. Certo? Vamos repetir elas juntos? Vamos lá. Deixa a teacher colocar em ordem. Então vamos lá. Em inglês, em... Mais uma vez. A, E, I, I, O, U. Muito bem. Essas são as vowels. Hoje, nós vamos falar da letrinha U. U. Letrinha U. Abram o livro de vocês na página 12. Lá na página 12, tem uma umbrella. Umbrella começa com a letrinha O. Letrinha U. Umbrella. A letrinha U, a letrinha M, a letrinha B, a letrinha R, a letrinha I, a letrinha L, outra letrinha L e a letrinha A de novo. Olha quantas vowels tem na palavrinha umbrella. Tem a letrinha U, a letrinha I e a letrinha A. Então o que você tem que fazer? Olha lá. This is vowel U. Essa é a vogal U, a letrinha U. Vocês vão ter que pintar bem bonito a letrinha U e pintar a umbrella, que começa com a letrinha U também. Very good. Muito bem. So today, our class is finishing. Bye, bye and see ya. Tchau. 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 Obrigado.